E aí E aí E aí Olha lá Olha lá vai Ele tá pra onde? Pega o seu braço aí direto Rapaz Ele tá pra onde? Ele tá direto direto Pra baixo Que buraco doido Topou? Não sei Topou o carigueiro? Pegou É ele seu Será? É se for ele você vai segurar o carigueiro pra trazer pra cá Não achei não Achei Vai Segura ele Mas Segura o carigueiro e pega seu porra Não Não Você sabe que é ele? É o carigueiro seu Pegou o carigueiro seu Eu peguei o carigueiro Segura o cara seu no meio Pra segurar ele não morde não E cadê ele? Segura o carigueiro no meio Eu achei que era a garra dele mas é uma osso É não é ele mesmo Tem osso não Onde que ele tá? Segura o carigueiro homem Onde que ele tá? Onde que ele tá? Segura o carigueiro homem Segura o carigueiro homem Ah agora sim Segura o cara Agora achei ele Ó segura Pera aí Segura o carigueiro homem Segura o cara Ai ele tá vindo na puta Como é que tu sabe pegar ele hein? Segura Mas rapaz Como é que tu pega ele aqui pô? Tá fumando Tá só vira ele pra mim aí